Capacitar para melhor atender o cidadão. Com esse enfoque, o Tribunal de Justiça de Rondônia desenvolve um amplo programa que faz da instituição uma referência em formação e valorização do servidor. A mudança de cultura já começa com a implantação da gestão por competência, um trabalho pioneiro que até 2013 terá concluído 100% das competências mapeadas em todo o Estado. Os números demonstram mais consistência de investimento na qualidade. Ao todo, são 100 eventos anuais voltados para capacitação. Em 2010, foram 1.246 servidores, atingidos pelos mais diversos cursos e formações. Em 2011, foram 1.485 e em 2012, 505. Entre eles, curso de pós-graduação em administração pública em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, extensão em gerenciamento e controles de processos é outro destaque. Rondônia obteve o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça e serviu de modelo para outros tribunais com as oficinas de simplificação de processos, programa que atingiu todo o poder judiciário do Estado. Na linha de frente do atendimento judiciário, assistentes sociais e psicólogos são os profissionais com maior número de capacitações, como este, Cuidando do Cuidador, voltado para a autoestima e valorização de quem enfrenta os conflitos do dia a dia na Justiça. No programa de qualidade, novas capacitações com educação financeira e preparando para o amanhã. Cursos com foco no acolhimento, uma visão muito mais abrangente da instituição para com seus colaboradores. Acolhimento, aliás, é o que quer Rondônia a oferecer aos servidores do Judiciário de outros estados a hospitalidade de uma Justiça jovem, neste ano de 2012, completando 30 anos, com energia para novos desafios, como o de trazer para o Estado o encontro de escolas de servidores de gestores de pessoas do Poder Judiciário. O TJ de Rondônia volta-se para si e vê nas pessoas que o compõem talento suficiente para alcançar as metas desejadas, enxergando no potencial de cada servidor a possibilidade de trabalhar ainda mais pelo agradecimento da Justiça. O Tribunal de Justiça quer que seus servidores sejam instrumentos de uma atuação ideal para o Judiciário. O desafio de atender com rapidez as demandas da sociedade é o que move a instituição na busca diária pela Justiça. Encontro Nacional de Escolas de Servidores e Gestores de Pessoas do Poder Judiciário. O nome é pomposo, é grandioso, exatamente por conta da sua importância. Quando, então, teremos oportunidade de estar discutindo e apresentando o que já tem Rondônia como qualidade de vida, gestão por competência, bom acolhimento, comunicação interna e aí teremos, então, nessa ocasião, o compartilhamento de experiências. Portanto, estaremos de portas abertas e com satisfação, alegria e honra que acolhemos esse encontro e os senhores. Sejam bem-vindos à Rondônia, um estado sempre hospitaleiro. Legenda Adriana Zanotto